E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a diretora do Sebrae de Mato Grosso do Sul, a Sandra Amarilha, a nossa entrevistada do dia também, pra gente falar de algumas novidades. Tem muitas ações que o Sebrae de Mato Grosso do Sul está realizando, principalmente para as mulheres, neste mês de março, que é o mês que se comemora o Dia da Mulher, né, Sandra? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Sandra, vamos falar um pouquinho desses projetos, inclusive tem edital aberto para as mulheres empreendedoras, vamos falar dessas ações que estão acontecendo agora neste mês de março. Isso, muito importante falar que o empreendedorismo feminino, ele contribui com uma parcela significativa da geração de renda, no número de negócios do Estado, 45% são tocados por mulheres, e é importante que essas mulheres saibam que elas não estão sozinhas. Então nós temos um programa de aceleração dessas empresas, que é o Sebrae Delas. está com o edital aberto até o dia 5 de abril, então as vagas são limitadas. Ele é um programa que trabalha desde as competências emocionais, o eu, o indivíduo à frente de um negócio, quanto às competências gerenciais, ou seja, como essa mulher deve administrar, tocar esse negócio, entender de gestão financeira, entender de mercado. E o nós, ou seja, como que esse pequeno negócio se insere no mercado, na comunidade, e como de fato ela se relaciona com toda a sociedade envolvida, né? Como esse pequeno negócio contribui com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O empreendedorismo feminino, vale ressaltar, que é uma importante saída do ciclo de violência, até porque a mulher, ela encontra autonomia financeira quando ela produz, quando ela consegue tocar o seu próprio negócio. E muitas vezes essa mulher, então, conseguindo sustentar seus filhos, ela tem a coragem, a iniciativa de romper alguns ciclos de violência. Nós temos o maior carinho, o maior cuidado com esse programa, o Sebrae Delas, que está com essas inscrições abertas, então, no nosso site, que é www.ms.sebrae.com.br. E como que faz para participar e quem pode participar, Sandra? Tá. Mulheres que pretendem, que têm uma ideia de negócio, podem participar, e mulheres que já estão empreendendo. E uma das vantagens que esse programa, o Sebrae Mato Grosso do Sul, trabalha há 11 anos com o empreendedorismo feminino, então, não é uma aventura, é um programa consolidado. As mulheres relatam que, a partir do momento que elas entram no Sebrae Delas, elas fazem parte de uma poderosa rede, né? Porque mulher sozinha não faz negócio. Essa rede, ela facilita a negociação, ela facilita... É network, né? Ela consegue se relacionar ali com um grupo de pessoas com os mesmos propósitos, com os mesmos ideais, fica mais fácil empreender. Exatamente. E como que tem sido a procura? Então, as inscrições estão abertas para o Estado todo, são apenas 300 vagas, por isso que a gente fez questão de vir até Três Lagoas, dar uma fomentada nisso, porque esta região aqui é muito próspera, e a gente gostaria de ter também a participação expressiva de mulheres daqui, onde o desenvolvimento está acontecendo, onde os grandes investimentos se instalaram e, de fato, novos negócios geridos por mulheres nasceram aqui e estão indo bem e podem ainda ganhar mais mercado, ganhar o Brasil. E é o que falta, né, Sandra? Muitas vezes as pessoas têm vontade de empreender ou estão com o seu negócio ali, não sabem como fazer o correto. O Sebrae é especialista nisso, né? Os seus consultores. Então, é importante que as pessoas procurem o Sebrae, nesse caso aí as mulheres, porque é um edital voltado para as empreendedoras, entre em contato, faça sua inscrição, busque apoio para poder alavancar os seus negócios, né? É, às vezes o empresário pensa, não, é caro ter uma consultoria, é caro contratar alguém para me ajudar no meu negócio. Só que o Sebrae, ele paga uma parcela grande dessa conta. 70% normalmente dos custos o Sebrae assume e o restante o empresário pode parcelar em até 10 vezes. Então, não é desculpa não buscar ajuda, não procurar uma consultoria, porque existe sim uma condição facilitada. E tem dois aspectos importantes acontecendo nesta região de Três Lagoas. Nós estamos trabalhando, além do empreendedorismo feminino, com o Sebrae delas, o Startup Day, que acontece agora no sábado. Então, você que tem uma startup, ou você que tem uma ideia de negócio, ou até mesmo que quer conhecer esse mundo da inovação, esse mundo disruptivo, não deixe de participar, faça sua inscrição, compareça aqui na nossa sede em Três Lagoas. Apenas sete cidades do Estado estarão recebendo essa ação. Então, não fique de fora do Startup Day e venha fazer parte desse mundo de inovação disruptiva. Que horas que vai ser esse evento sábado? Oito horas da manhã aqui na nossa regional. Esse é aberto para todos ou só para as mulheres? Não, esse é para todos. Maravilha. Sandra, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. E fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos um excelente dia e que aqueles que já empreendem contem com o Sebrae no seu dia a dia. Vocês não estão sozinhos. Obrigada, Sandra. A gente conversou hoje ao vivo com a Sandra Marília.